E é uma coisa que, por exemplo, que você leva muito pra tua vida, né? Como atleta, né? Por que você é bem sucedido na tua vida? Porque você tem um propósito claro, porque você tem um plano, porque você tem, além do plano, uma estratégia, mas principalmente porque você tem consistência, certo? Consistência é o nome do jogo. Empreender, ser atleta, ser um bom pai, qualquer coisa que você escolher fazer na tua vida. A principal virtude de um homem de sucesso é a consistência. Se ele faz um pouquinho todos os dias, é muito melhor do que quem vai lá pra academia, malha quatro horas por dia por um mês, depois não vai mais, que adianta. Nada. Agora, se ele vai uma horinha por dia, cinco vezes por semana por 20 anos, aí é isso, entendeu? Então, empreender é isso, é fazer um pouquinho todo dia, um por cento melhor todo dia, seja na tua vida física, como você vai estar, intelectualmente melhor, fisicamente melhor, nos negócios, eu tenho que criar um plano, eu tenho que ter estratégia pra criar meu plano, eu tenho que ter um plano, e eu tenho que ter consistência, pô. Faz sentido? Total, cara. Muito bom. Total, total. E assim, uma coisa que é marca registrada, é sua, Tales, eu acho que a galera sabe disso, e eu acho que é muito importante, é a tua capacidade de vendedor. Obrigado, cara. Você é um vendedor incrível. Obrigado. Desde o primeiro sócio que você conquistou, a forma estratégica de vender o celular pro taxista, aí consegui captar um fundo fora do país. É. Eu fico imaginando você ali, ó, telefone, pegando contato com os caras, metendo as caras, ligando, ó, tem um negócio aqui, tô te mandando aí por e-mail, apresentação. Foi selva, velho. Foi selva, porque os caras não acreditavam em Brasil. Bom, tipo, era Brasil de Dilma, né, velho? Tipo assim... Era Brasil de Dilma, era uma ideia, falava que tava rodando, tava rodando, mas tava muito embrionário ainda. É. Cara, foi uma loucura, assim, pra ser sincero. Mas foi um... Alguns MBAs pra minha vida. Porque você pensa bem, Cariane, assim, vamos lembrar de novo, né? Eu sou o... Garoto pobre foi criado de favor na casa do patrão, da empregada, né? É a minha avó. Aí, do nada, Fasting Forward ali, seis anos depois, sete, oito anos depois, eu era CEO global de uma companhia, mano. Com dezenas de milhões em funding na companhia, que a gente foi captando outras rodadas. A gente captou 180 milhões de dólares na companhia, né? Então, pô, era muito dinheiro captado que a gente tinha ali pra poder fazer negócio. Era muita gente boa. E aí, cara, sim, sinceramente, 90% das pessoas que estavam na minha folha de pagamento, das 1.200 pessoas que eu tinha na folha de pagamento aí pelo Globo, eram pessoas, tecnicamente, muito superiores a mim. Muito superiores. Tecnicamente? Tecnicamente. Muito superiores. Então, é... E elas foram agregando em você. Cara, eu aprendi muito com elas. É. E o mais importante é que a gente tinha uma relação de troca muito sincera. que eram pessoas que tinham um currículo acadêmico invejável. Estudou engenharia nas melhores escolas de engenharia, fez MBA em Harvard, aí foi trabalhar na McKinsey, e agora eu quero trabalhar numa startup pra aprender o que é empreender. E eu dava em troca pra eles, eu mostrava o que que é cabeça de founder. Porque aí os caras, tanto que vários caras que foram formados na Easy Taxi, hoje, pô, os caras que foram formados na Easy Taxi é liderança do Nubank, é liderança até da própria 99, é liderança da Loft, e as principais startups no mundo, não é só no Brasil, não, tem gente que foi formada em Easy Taxi. Easy Taxi formou uma geração muito importante ali. Eu sempre me preocupei muito com esse processo de formação das pessoas que trabalham comigo, porque, cara, eu venho do esporte, né? Eu venho do esporte e de família de militar. Então, é uma conjunção ali muito importante pra construir quem eu sou como líder. E qual é a característica comum em times de alta performance, sejam militares ou esporte, né? Você tem uma alta concentração de talentos, mas você tem uma consistência muito importante de quê? De treino, velho. Não adianta eu recrutar os melhores, eu tenho que treinar todos os dias. Imagina se o Bop só pegasse os caras mais brabos. O Bop pega os caras mais brabos e todos os dias os caras treinam, pra poder subir favela e não morrer. Verdade. É, inclusive o comandante do Bop no Rio de Janeiro é professor do G4, ele ensina a liderança lá. Então, pô, ele fala desses casos com a gente. Um time da NFL, os caras ganharam a final da conferência, no dia seguinte, ao invés de ele estar bebendo com a minha bonita, ele está treinando, porque vai ter super bom pra jogar. Essa é a nossa vida. Então, eu acreditava desde sempre que eu tinha que treinar esses caras, melhorar esses caras. Falei, cara, tecnicamente eles são impressionantes. O que eu posso ensinar essa galera? Posso ensinar a cabeça de empreendedor. Posso ensinar a abrir negócio. Então, ia pra Filipinas, falava, mano, vou abrir o escritório do Filipinas contigo. Ia pro México, vou abrir o escritório do México contigo. E a minha vida, velho, de 2012 até 2015, enquanto eu fui CEO global da companhia, era, eu morei no México, eu morei na Colômbia, eu morei na Coreia do Sul. Eu fiquei, pô, morando, pegando apartamento, levando minha mudança, morando nesses países mesmo, por períodos, e usando eles como base pra sair rodando os outros países. Então, assim, cada duas semanas eu estava num país diferente, mano. Era uma loucura a minha vida. Eu estava junto com os caras pra falar assim, meu irmão, eu estou no front de batalha com vocês. Porque isso faz muita diferença pro empreendedor, porque o empreendedor hoje, ele acha que é o seguinte, pô, se eu captar funding, eu posso ficar aqui de boa, que o meu time vai fazer e tal. A galera não quer sujar a mão, né, ali de terra. Mas, historicamente, todos os grandes líderes da história são aqueles que estavam no front de batalha. Queria até contar a história de um que é o meu maior herói, que é Alexandre, da Macedônia, Alexandre o Grande. Ele era aluno de Aristóteles, o pai dele, Felipe II. Ele contratou o Aristóteles, tirou o Aristóteles, que morava lá em Atenas, porque ele era aluno de Platão, né, então ele estava ali em Atenas. Ele sai dali pra ir pra, tipo, a Macedônia é onde é a Bulgária hoje. Então é uma região meio country, assim, do país, sabe? É um canto que ninguém queria ir. Felipe paga, literalmente, a peso de ouro com o Aristóteles ser o tutor, então, de Alexandre. E Aristóteles, então, vira professor e mentor de Alexandre, até que Alexandre assume, quando o pai dele é assassinado, ele assume, então, como monarca, ali da Macedônia, né? Ele assume com 21 anos. Cara, dos 21 aos 31, esse cara, literalmente, conquistou o que a gente conhecia, que era mundo. Porque ninguém conhecia as Américas nem a Oceania. Então, o que era mundo? Basicamente, era a Ásia e a Europa. O cara conquistou o mundo inteiro em 10 anos, mano. Por que ele conquistou o mundo inteiro em 10 anos? Uma série de fatores, mas um fator que eu gostaria de destacar. E aí, eu vou falar da primeira grande batalha de Alexandre. Alexandre, então, o grande inimigo dele era Dario, o persa, que era o sonho do pai de Alexandre conquistar ali a Pérsia. Para isso, ele tinha que derrotar Dario. Felipe não conseguiu, foi assassinado antes disso, mas Alexandre assumiu essa pica para ele. Ele falou, meu irmão, eu vou conquistar a Pérsia. No que ele vai, na missão de conquistar a Pérsia, a primeira grande batalha deles, eles estavam em posição, em desvantagem muito grande, em posição militar, que é basicamente uma região meio arenosa, que era um rio e tal, onde os persas atacavam de cima e os macedônicos tinham que subir o morro para atacar. Militarmente, essa é a pior posição que você pode fazer quando você ataca de baixo. Alexandre tinha, notoriamente, um exército muito menor do que o persa. Então, o exército persa era mais experiente, e muito maior. Só que o Alexandre, ele falava, eu prefiro ter menos, mas só os melhores do meu lado. Então, era um exército muito bom, mas menor. E Alexandre foi o maior estrategista da história militar, ele era muito bom de estratégia. Não vou entrar no âmbito estratégico que ele fez para ganhar, mas todo o fato é o seguinte, quando ele conseguiu derrubar, então, a primeira coluna dos persas, ele enxerga Dario, que está em cima de um elefante, Ptolomeu conta a história que ele está em cima de um elefante. E o Alexandre, o cara está lá de trás da batalha, em cima do elefante, vendo os guerreiros dele morrendo na frente, o Alexandre está no fronte de batalha. Claro, sempre com os seus centuriões ali do lado, os centuriões, o nome diz, são pessoas que são responsáveis por cuidar de centenas de homens, por esses centuriões, então eram os melhores guerreiros. Ele colocava os centuriões ali em volta dele, estava sempre com os melhores, e ele ia para o fronte de batalha. Mas ele está no risco. Irmão, fronte de batalha. Não é que está trocando tirinho, era lança, espada, no fronte de batalha. O Dario vê aquele negócio, ele fica em pânico. Sabe o que o Dario faz? Ele foge. Quando o Dario foge no elefante dele, o que acontece com as colunas de frente? Ele fala, mete o pé, meu irmão, o cara fugiu, acabou. Alexandre vai e ganha a primeira grande batalha com os pés, que aí, Fasting Forward história, depois o Dario, inclusive, vira vassalo de Alexandre, ele conquista a péssima. O que eu estou contando aqui a história de liderança? Se você não estiver no fronte de batalha com o teu time, meu irmão, teu time não vai te seguir. As pessoas não seguem palavras, elas seguem exemplos, entendeu? Então eu ia para cada país, cara, me fudia ali trabalhando com os caras, eu trabalhava... Abria mão de vida privada, vida... De tudo. Eu abria mão de tudo. Abria mão de um noivado, eu abria mão de saúde, eu abria mão de alimentação, de tudo, eu literalmente abri mão de tudo.